Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Julio César Sanches, o autor do livro Direito Imobiliário de AZ e nós estamos aqui para ajudar você. Qual que é o modelo de uso campeão? Nós precisamos, antes de entender qual o modelo ideal de uma peça de uso campeão, precisamos entender um pouquinho da história do uso campeão. O uso campeão aparece sim como um procedimento, uma medida, regularização de imóveis e isso aparece lá no Direito Romano. No Brasil, o uso campeão já foi objeto de preconceito. Hoje, atualmente, a sociedade brasileira sabe da importância do uso campeão. Não é só para tratar de imóveis invadidos ou algo parecido. O uso campeão serve para regularizar imóveis, em qualquer situação. Pode ser uma situação onde o cartório se negue a registrar a carta de adjudicação, a carta de rematação, quando o sujeito comprou um imóvel no leilão. É possível também sanar vícios registrais. No Brasil, nós temos muitos imóveis que não têm registro em cartório nenhum, em nenhum cartório de imóveis. Isso acontece muito. Diferença de metragem também pode ser aplicada no uso campeão. Nós temos três procedimentos. O procedimento judicial, através de ação, petição inicial. Temos o procedimento administrativo e temos o procedimento também chamado procedimento extrajudicial, aquele feito no cartório, conforme o provimento 65. Quando trabalhamos no uso campeão, através de uma peça, uma exordial, a peça inaugural, que é a petição inicial, nós precisamos respeitar, sim, o artigo 319 do Código de Processo Civil atual. Todos os requisitos desse artigo, artigo que traz os requisitos da petição inicial, são requisitos também da ação de uso campeão. A ação de uso campeão, ela tem que ser resumida. Eu costumo dizer que nós não podemos se perder nas palavras. Muita gente faz ação de uso campeão de uma folha, duas folhas. Isso é um absurdo também, eu concordo. Mas quando você ultrapassa 20 folhas, 20 laudas, talvez você vai se perder. Então eu oriento, toda vez que você pense em fazer, elaborar uma ação de uso campeão, tomar muito cuidado em relação às laudas, à quantidade, ao número de laudas. Quanto mais você escreve, mais existe a chance de você se perder e ficar uma peça contraditória, cansativa. Alguns pontos são relevantes na petição, na qualidade da petição inicial da exordial. Os fatos, porque os fatos você vai conseguir comprovar os requisitos do uso campeão, como a posse, o lapso temporal de 5, 10, 15 anos. Vai conseguir comprovar o ânimos domine, que é a alma de dono, termo utilizado em latim, mas significa a alma de dono. Vai conseguir comprovar que a posse é emancipacífica, claro, utilizando documentos importantes como as certidões e as instituições cíveis. De fato, você vai conseguir, sim, comprovar todos os requisitos do uso campeão, inclusive requisitos que muitas vezes são esquecidos, como a função social da propriedade, a posse exclusiva, requisitos importantes, esquecidos, mas importantes quando falamos de uma petição inicial de uso campeão. Os detalhes, em relação aos fatos, é, sim, comprovar todos os requisitos. Isso traz qualidade na peça e oportunidade que o seu cliente tenha êxito com mais facilidade. Em relação aos direitos, é importante lembrar que nós temos 36 espécies ou modalidades de uso campeão. Então, escolher o direito, trabalhar com o direito na peça é escolher adequadamente ao caso concreto a melhor espécie de uso campeão. Você vai apontar uma dessas 36 espécies. Em relação ao pedido, não podemos esquecer do texto pronto, protesto provar todos os meios de direito em prova admitido, mas também é importante pedir a perícia, a citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo, fundos, alguns estados, a citação do vizinho da frente, a chamada citação frontal. Nós temos também que ficar atentos, porque na citação não é só os confrontantes que vão aparecer, mas também o último proprietário ou o espólio do último proprietário. Apesar da peça de uso campeão não ter réu, não é em face de ninguém porque é uma ação declaratória, o instrumento uso campeão é a forma originária de adquirir propriedade. A peça é uma peça declaratória, então não é em face de ninguém. Nós temos que pedir a citação do último proprietário ou do espólio, mas isso não quer dizer que o processo seja litigioso, contencioso. Outro detalhe importante, além de pedir a perícia, é o pedido da audiência, do agendamento da audiência de instrução e julgamento, caso seja o entendimento do juiz. As provas em relação ao uso campeão são as provas do processo civil. Eu posso provar a posse, mansa e pacífica, com ônibus domine, através das provas documentais e das provas orais. Então, talvez, se as provas documentais não são concretas, não trazem ao processo uma realidade, uma prova de fato, talvez trabalhar com as provas orais seja uma opção. Não é muito comum ter audiência de instrução e julgamento em uso campeão, normalmente quando tem, é porque existe uma habilitação, uma contestação. Mas vale a pena lembrar que as provas documentais, normalmente, são as provas primordiais que vão trazer o resultado favorável ao autor, aos autores, autores da ação. Quando eu falo de provas documentais, nós temos aqui a documental em sentido estrito, tudo que seja escrito, palpável, contas de consumo, água, luz, contas de telefone, comprovantes e pagamento, prestação de serviço, reformas, manutenções, são as provas documentais em sentido estrito. Mas podemos trabalhar com outras provas documentais em uso campeão também. Outras provas, uma prova conhecida é a ata notarial, ata notarial muito conhecida, também um documento para aprovar a posse, não para substituir a citação, hein, gente? Não é para substituir a citação. Podemos trabalhar também com a expressão judicial juiz, pelo menos pedir, isso pode ser feito pelo próprio magistrado ou por um oficial de justiça que faça o mandado de constatação e podemos trabalhar também de forma meio que obrigatória com a perícia, porque nós temos que pedir a perícia no uso campeão. É uma peça diferente, pelo fato de ser uma ação declaratória, pelo fato de ser um instrumento para regularizar imóveis ou sanar vícios registrais, então temos que tomar muito cuidado. Em relação ao valor da causa, o valor da causa da ação de justiça campeão é o valor venal. Pode ser o valor venal no caso do IPTU ou o valor venal de referência no caso do ITR. Quando nós não temos esse valor, o ideal é que seja feita uma avaliação por um corretor, um profissional da área, uma ou duas avaliações para que possa usar esse valor da avaliação, como o valor da causa. Lembrando que o valor da causa corresponde à taxa judiciária. Se nós não temos os benefícios da sua gratuita, teremos que arcar com a taxa judiciária e as citações também. Então, muito cuidado, uma peça diferente nós vamos trabalhar ainda em diversos pontos importantes para ajudar você a poder fazer uma peça de uso campeão, um modelo ideal para ajudar o seu cliente, sabendo que o uso campeão é uma ação muito específica, por isso eu falo quem faz tudo e não faz nada, é uma ação que você tem e de fato atuar no direito imobiliário, atuar no direito civil, mas não dá para você fazer ações muito específicas quando você atua em todas as áreas, o risco de você errar é muito grande, tá bom? Espero você na próxima aula.